Música Se nós queremos ver mudança querido Nós temos que começar a mexer Na nossa vida Aleluia O alvo de Deus ainda é você Falar Da corrupção dos outros não santifica a gente Falar Do engano dos outros não santifica a gente Sabe o que santifica a gente? Falar de Deus Falar com Deus Falar do amor de Deus Não entra nesse cenário não querido As pessoas ficam ligando lá em casa Mandando e-mail Qual é a sua posição? A minha posição é cruz Estou na cruz A minha posição é essa Estou morrendo a cada dia Aleluia E quando eu quero sair Ele bate mais uma marteladinha A minha posição é cruz Eles querem saber Pastor o que o senhor pensa disso? Eu penso que Jesus está voltando Eu penso que o apocalipse está cada dia se cumprindo mais e mais Eu penso que Jesus não errou Quando ele falou que nos últimos dias os homens seriam gananciosos Presunçosos Mentirosos Eu vejo que Jesus estava certo Aleluia E cada vez eu crio mais fé nele Tenho mais esperança na sua vida Tenho mais esperança no que Deus vai fazer na igreja Tenho mais esperança na sua glória Tenho mais esperança no que Deus vai fazer na igreja